Música Bota aqui é melhor do que o teu Sua foneira é muito melhor A história é minha noite inteira Brincadeira levanta a porta É animado que me cochila Chega com a triva pra dançar Na entrada tá inscrito É proibido o mochila É proibido o mochila É proibido o mochila A poeira só se o odé Quero ver o sol raiar Sua foneira padece Mas não pode reclamar Tá ganhando o que o dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele deu a entrada Se é proibido o mochila Proibido o mochila